Eu vou mostrar pra vocês como se dança o baião E quem quiser aprender é favor prestar atenção Morena venha pra cá, vem junto ao meu coração Agora é só me seguir, pois eu vou dançar o baião Eu já dancei, balancei, chamego, samba e xerém Mas o baião tem que, que as outras danças não tem Por isso venho, com toda convicção, que eu sou doido pelo baião Eu já dancei, lancei, toquei sanfona em Belém Cantei lá no Ceará, e sei do que me convém Por isso volto a dizer, com toda convicção Eu sou doido pelo baião Baião Eu já dancei no Pará, toquei sanfona em Belém Cantei lá no Ceará, e sei do que me convém Por isso volto a firmar, com toda convicção Eu sou doido pelo baião 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 E o Gonzaga, e era um grande sucesso aqui O Gonzaga então, passou a incumbência de lançar Esse grupo, lançar mundialmente O ritmo Baião, com essa música Cujo título também é Baião E já em 1951 A portuguesinha Carmen Miranda Lá em Hollywood Hollywood Eu pronuncio bem mesmo o inglês É assim mesmo Em Hollywood, tá certo Ela cantou essa música Vertida no idioma inglês Por Rey Gilberto Que foi um dos, talvez o mais importante Para eles lá, né Vercionista da Bossa Nova Mas enfim A música do Gonzaga foi gravada em várias línguas Vários idiomas Como eu falei lá no começo Em Rapanui A língua oficial da Ilha de Páscoa Mas também tem na Itália Tem na França Tem nos países do Coniçu Aliás, um detalhe Na Argentina Foi feita uma lei Para impedir que a música Baião, o gênero, o ritmo Criado por Luiz Gonzaga E Humberto Teixeira Invadisse Como invadiu A região aqui do Coniçu Principalmente a Argentina Uruguai, Paraguai e tal Mas principalmente a gente Os argentinos ficaram muito bravos